Bem, minha gente, a gente agora vai passar bem rápido nesse livro aqui do Alessandro Rocha, Pneumatologia, aspectos de uma pneumatologia, Espírito Santo, aspectos de uma pneumatologia solidária à condição humana. Ele trabalha com uma perspectiva relacionada à linguagem, uma linha mais progressista, menos conservadora, só que eu achei legal a preocupação dele nessa questão da etimologia, quando ele fala sobre... Mas o nome do livro é Espírito Santo, aspectos de uma pneumatologia, pneumatologia solidária à condição humana. Qualquer coisa que vocês perderem aqui, é só acessar o vídeo depois, tranquilo? E aí nisso, a gente tem aquilo que a gente falou da outra vez, a palavra Espírito, lá atrás, no Antigo Testamento, quando o significado é ruar, estou fazendo esse som do R por causa do resh, do hebraico. Então, aí nisso, a palavra ruar, que dá aquela ideia de feminino, a palavra pneuma, que é uma palavra neutra, e a palavra espíritos, que é uma palavra do latim. E aí, em relação a essas três perspectivas, ele que tem uma certa abordagem mais na área do significado da palavra, das letras e tudo tal, ele até fala na página 34, A ação do, entre parênteses, a pneuma, no Novo Testamento, aponta, portanto, para uma realidade semelhante. A da ruar, ele fala adá, porque assim, ele entende que a palavra espírito no hebraico, como é feminino, então não tem problema de ele se dirigir ao feminino, até porque não há uma preocupação sexista em relação a Deus. Essa preocupação sexista em relação a Deus não há uma necessidade de ser, porque Deus não necessariamente precisa ser homem ou mulher. Não há essa... É uma preocupação mais nossa do que necessariamente da teologia em si. Eu não vou falar de Deus em si, porque quem sou eu para saber o que está na cabeça de Deus, né? Então, é o rumar, não é sopro, né? Sim, é a palavra que a gente traduz por espírito. E ele está querendo falar sobre o espírito feminino aí, no caso? Não, não estamos querendo falar. Essa palavra é uma palavra feminina. É uma palavra feminina. Ó, mas sopro vem de vento, vento vem de áudio, áudio vem de ouve. Ele não pode ser feminino, não consigo entender esse sentido da lei. Ó, mas é uma questão de hebraico, cara, e isso existe antes da gente. É melhor deixar quieto. É melhor deixar quieto. Até porque está gravando daqui a 10 anos, talvez você pense duas vezes o que você está falando aí. Então, o que que acontece? Porque a palavra que a gente traduz por espírito no Antigo Testamento é uma palavra feminina. É difícil caber na nossa cabeça, porque a gente, no primeiro contato que teve com a Bíblia, a gente está lidando com uma palavra masculina. E antes de ler a Bíblia, a palavra espírito, para nós, é masculina. Então, é estranho. Entende? Só que a palavra como é concebida lá, quando fala sobre o espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, ali não está dizendo o... Tá entendendo? É... Ruar. Entende? É feminino. É ela. Então, aí é aquele negócio, assim. Eu não vou discutir a questão da teologia. Eu estou falando de algo que, assim, está registrado. É uma palavra feminina. Como cada um vai entender esse negócio, né? Se vai dar treta na internet. Aí eu não posso fazer nada, mas está escrito. E essa é a abordagem dele. E aqui, a gente, por exemplo, verifica que a ação do ou da pneuma, porque no grego é neutro, a gente já sabe disso, no Novo Testamento aponta, portanto, para uma realidade semelhante a da Ruar, no Antigo Testamento. Gerar e regenerar homens e mulheres. Lembra quando o sopro faz o homem se tornar a alma vivente? E quando nós encontramos a salvação em Cristo, nós somos gerados novamente, ou seja, regenerados. E ele bate na tecla de que somos feitos filhos e filhas de Deus, aí a sua imagem e semelhança. Novos homens e novas mulheres, chamados as obras de justiça e solidariedade, são gerados pela Ruar, Pneuma, pelo divino útero, que é o Espírito. E aí, nesse caso, Fernando, olha, eu vou fazer 60 anos e nunca vou esquecer você. Olha só. Então, em relação aqui aos comentários dele, vamos para a tradução da Bíblia para o latim e português, uma mudança de gênero. Já observamos, no início deste capítulo, o gênero das palavras, página 34. Já observamos, no início deste capítulo, o gênero das palavras Ruar e Pneuma, as quais encontraram a equivalência em nossa língua com a palavra Espírito. Agora, queremos expor brevemente a questão de sua tradução para o latim e, posteriormente, para o português. Destacamos aqui que a perda maior verificada nesse processo de tradução barra interpretação não foi no sentido léxico-gráfico, mas, sobretudo, léxico-gráfico, mas, sobretudo, na imagem que construímos do divino. Por exemplo, que a palavra é feminina e é neutra, a gente não tem para onde correr. Se você for no dicionário, for no léxico, você vai encontrar isso. Agora, na cabeça da gente, Espírito, ser feminino, aí complica. Aí dá nó. É o que está acontecendo com o Fernando aí. Aí dá crise. Então, vamos seguir. Só com eles também, porque eles não querem se declarar. Ah, entendi. Eles não querem se declarar. Eles já estão acostumados a essa linguagem. Ou seja, está todo mundo em crise e você é o único honesto. Pô, gostei. Então, vamos lá. Seus falsos. Aí, em relação a isso, né? É hipócritas. Então, em relação a isso aqui. Farigil. Né? Farigil, né? Isso aí. Tá beleza. Quer que eu fale mais uma coisa deles? Então, vamos lá. Então, a imagem é que mexe mais. Uma imagem masculinizada e excludente de praticamente todos os elementos pertencentes ao universo feminino. Muitos estudiosos afirmam que toda tradução é uma traição do texto original, justamente porque muitas palavras do texto original não encontram no idioma traduzido uma palavra equivalente que exprima todo o seu sentido. É muito comum que algumas pessoas falem que a palavra saudade, em outras línguas, é meio difícil de se traduzir. E aí, isso vale para qualquer texto, incluindo as escrituras. Até porque a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É bom lembrar sempre disso, né? Sendo assim, para trazer toda a carga de sentido do texto original para o texto traduzido, o tradutor vale-se também do contexto, a fim de alcançar êxito na tarefa de traduzir, além de sempre procurar guardar e respeitar o sentido do texto original. O que nem sempre é possível, em virtude da dimensão interpretativa que as traduções invariavelmente assumem. Quem traduz o faz a partir de determinado lugar, cultura, ideologia, etc. A gente não pode esquecer que o texto, quando ele é concebido lá no antigo Israel, a gente percebe que eles não estão tendo algumas preocupações que as pessoas, na época medieval, como o latim tem. É uma outra situação. E hoje, a gente é resultado de todo esse processo de transformação. Nós não somos bem quem somos. Nós somos uma série de coisas que foram se aglutinando na nossa caminhada. É como, por exemplo, não tem absolutamente nada a ver com pneumatologia, mas de onde vem aquela ideia de que você colocou o terno no culto, agora sim, você está, como dizem alguns, está ataviado. Então, assim, diante... Oi? Então, por exemplo, diante desse caso, é importante a gente... Eu estou me controlando. É importante a gente observar que essas questões estão relacionadas à cultura. De onde vem a ideia de que o atabaque num culto tem problema, mas o piano não tem. Então, tem muito a ver com a herança que nós temos de que os missionários que vieram pregar o evangelho para nós, eles vieram com uma carga cultural. Gente, isso faz parte do ser humano. A gente precisa identificar o evangelho, as escrituras e Deus, tirando essas cascas de tinta que estão sobre a parede. Sobre a parede. É, porque o diabo é o pai do rock. Só que essa frase não é de Jesus, é de Raul Seixas, né? Então, é importante a gente observar isso. Até me ajudem aí, vocês que têm internet, só para ver se a minha citação não está errada. Mas eu acho que é Raul Seixas, sim, que diz que o diabo é o pai do rock. Vê aí no gol quem é o autor da frase O diabo é o pai do rock, tá bom? Para a gente, antes do vídeo, poder dar uma resposta. E aí, nisso, o trabalho de tradução é minucioso e requer do tradutor tempo e estudo. É preciso estudar a língua original do texto, seus vocábulos, sentido, porque às vezes o texto está escrito. Mas qual o sentido daquilo ali? A palavra manga pode ser manga. Pode ser manga. Está dando para entender? Então, é importante a gente perceber que o contexto vai dizer que manga é. Não é mesmo? E aí, nisso, a palavra para hoje não tem mais acento. Então, acontece, a palavra para é para ou é para? Então, a gente precisa observar essas questões. Seguindo, então, aí, nisso, é preciso a gente verificar o sentido, versões existentes do texto. É também necessária certa consciência de que o tradutor ou sociedade de tradução opera com base em conceitos prévios que devem ser a todo tempo verificados e minorados. No caso da Bíblia, fruto do trabalho de vários autores é tarefa ainda mais árdua. Um texto meu, se você pesquisar quem eu sou, é uma coisa. Agora, o texto de todos nós, aí já fica um pouquinho mais difícil. O que esse texto está dizendo? Porque a cabeça do Fernando é diferente da cabeça do Carlos. Então, a gente precisa observar isso, porque a intenção de cada autor é... Primeiro que a época em que cada um escreve é muito distante da época do outro. Então, você precisa olhar isso com muito cuidado. Antes de fazer uma afirmação, como se Abraão, Isaac e Jacó, Pedro, Tiago e João estivessem no terraço da mesma casa comendo um churrasqueinho. Pedro, Tiago e João, Abraão e Isaac e Jacó são de épocas distintas. Então, a gente precisa ter essa noção para não achar que todo mundo é norte-americano, usa terno, está entendendo? E toca piano. A gente tem que ter esse cuidado. E aí, seguindo, a gente verifica aqui, em relação à questão do caso da Bíblia, se é uma tarefa árdua por isso. Pesquisam-se manuscritos, textos nas línguas originais, comparam-se papiros, documentos, manuscritos, versões. Quando o Fernando pergunta sobre um possível erro de um copista, é uma coisa que pode acontecer. Só que aí tem que ser alguém que tenha acesso a essas línguas originais para ter essa noção. E aí, comparam-se esses documentos, versões. Tudo é feito, geralmente, por homens de determinadas confissões de fé. Ou seja, se eu sou um presbiteriano pesquisando, quem garante que o resultado vai ser igual se eu sou de uma igreja neopentecostal pesquisando? Se eu sou um batista pesquisando, quem garante que vai ter um resultado parecido com a pesquisa de um assembleano? A gente tem que ter tudo isso em mente. Ou seja, eu sou o homem do meu tempo. E eu interpreto de acordo com a minha época. Não é mesmo? Você citou um exemplo agora, um livro com nove anos ou dez de diferença, é isso? Isso, exatamente. Esse ano, imagina, cem mil. Por exemplo, uma apostila que eu preparei para vocês no início desse ano, eu já refiz algumas coisas. Eu já fiz algumas anotações em seis meses, eu já vi que tinha que ver algumas coisas. Então, é para você ter uma ideia. Eu sou o mesmo cara, mas não sou mais o mesmo cara. Agora, imagina um texto que foi escrito há cem anos atrás. Há mil anos atrás. Há dois mil anos atrás. Como é que vai ser a interpretação? Fulano arrebentou a boca do balano daqui a 200 anos à frente. Está entendendo? Há um tempo atrás, um homem bonito era chamado de pão. Hoje, se você chamar um cara de pão, o cara não vai entender nada. Há um tempo atrás, uma mulher que fosse atraente, se chamava de chuchu. Hoje, tu não faz um negócio desse. Está dando para entender? Está dando para entender? O que você está querendo dizer, miserável? Então, vamos lá. A gente tem que ver o quanto a linguagem é dinâmica e o quanto nós mudamos com a época. E aí, ele continua aqui, falando que isso é feito a partir de confissões de fé, que no caso do cristianismo ocidental, que não é o cristianismo cópita, não é o cristianismo ortodoxo, não é o cristianismo... Está dando para entender? Olha só. Nós somos cristãos de recorte protestante. Mas, olha, eu sou batista. Fernando, batista nacional. Entendeu? De uma ruptura da década de 60. Aí, a gente tem, por exemplo, a Irene é pentecostal. O Cláudio é metodista. Olha como é que, assim, as perspectivas, quando a gente conversa teologia, é diferente. Não tem como ser igual. Nós estamos indo locais diferentes, temos histórias diferentes, né? E é importante lembrar disso, que a gente leva quem a gente é na hora da tradução e da interpretação do texto. A gente não tem como fugir de quem a gente é. O problema é que na hora da leitura, tradução e interpretação, a gente acha que está tudo direitinho, do jeito que Deus passou. Está legal. Digamos que Deus tenha falado diretamente com você. Ele falou diretamente com você, mas você tem uma cultura. Mesmo que Deus falasse diretamente através de você, Ele falaria através da sua cultura. Vou pegar um exemplo simples. Não pode falar com você, não pode falar com você, mas a gente não vai entender nada. Entende? Vamos pegar uma situação simples, digamos. No contexto batista, profecia tem a ver com proclamação. Mas no contexto pentecostal, é mais comum que a profecia seja uma coisa mais de êxtase, um mistério, uma coisa mais ou menos assim. Então vamos lá. Se o profeta, ele fala, nós ora, ele fala com dificuldade de concordância verbal. Na hora que Deus for usá-lo em profecia, Deus vai usá-lo com a capacidade linguística que ele tem. Quem ouve, mesmo tendo o problema de concordância, sabe que é o seguinte, olha, eu estou falando, eu estou ouvindo um recado de Deus num veículo humano. É importante a gente lembrar disso. Então, meu pastor está pregando, mas ele usa gíria na hora de falar. Tudo bem, ele poderia não usar, mas ele usa por causa da ambiência dele. Se o cara foi nascido e criado numa favela, ele vai falar, está ligado não sei quantas vezes. Faz parte. Entende? Se ele foi criado numa família de advogados, entende? E entende o que acontece? Ele, com o tempo e com o contato com outras culturas, ele vai sim mudar em alguma coisa. Mas a essência fica, não tem para onde correr. E aí, é o que, por exemplo, não sei se vocês percebem que a preocupação do Alessandro Rocha é uma preocupação mais da língua, do imaginário, do pensamento. Em vez de ter aquela ideia de que tudo me é dado, não. Algo me é dado, mas é processado através da minha visão de mundo. É claro, como eu disse, é uma tendência mais progressista. Então, o pessoal mais conservador reage a isso aqui. Mas se você pensar com um pouquinho de calma, você vê que não tem por onde a gente fugir. Nós somos quem somos. A nossa cultura vai marcar a nossa pregação. Por que que um tempo atrás a gente era tão radical contra a calça comprida? Quando a calça comprida não está na Bíblia, nem para homem. Entende? Por quê? Por causa da cultura. Não tem a ver com Deus um negócio desse. Entende? Quanto a gente foi excluída por causa de um corte no cabelo, numa franja. Está entendendo? Eu, quando era criança, eu vi uma peça da volta de Jesus. A dona ficou, porque passou a ele. Então, eu não sei se dá para perceber. E todas essas coisas em nome de Deus. Porque vem aquela ideia de que é algo perene, algo pronto de Deus, como se não passasse pela cultura. Mas, vamos seguir aqui. E aí, nisso, o que que acontece? Nesse caso da Bíblia, essas coisas são feitas a partir de confissões de fé, no caso cristianismo ocidental, que são fortemente marcados pelo domínio do universo masculino. Não foi diferente para São Jerônimo, que, incumbido pelo Papa Damaso, fez a tradução da Bíblia para o latim popular, a conhecida Vulgata. Texto oficial da Igreja Católica, considerada a autêntica versão da Bíblia em latim. Ele foi cuidadoso na busca de informações, estudou as línguas originais, procurou usar as versões dos manuscritos mais antigos, estudando e comparando textos. Trabalhou com o princípio de que o texto original da Bíblia estava livre de erros, estudou profundamente os textos e manuscritos da Septuaginta. Sabe o que é a Septuaginta, né? A tradução dos 70, do hebraico para o grego. E aí, nisso, para certificar-se de que era original e verdadeiro. Entre 386 d.C. e 390 d.C., completou a tradução do Novo Testamento e, por volta de 400 d.C., a do Antigo Testamento. Certamente, não houve nenhuma intencionalidade de São Jerônimo em masculinizar Deus. Mas a cultura a que ele pertencia, bem como os receptores de seu trabalho, já era predominantemente declinada, delineada pela cultura e linguagem masculinas. Essas marcas incidem sobre a leitura do texto traduzido, que já não apresenta nenhum vocábulo objetivamente do universo feminino, utilizado para falar de Deus, operando uma invisibilização radical do léxico feminino como capaz de falar sobre Deus. Isso cooperaria para a invisibilização das mulheres nos níveis de governo e liderança, tanto na igreja quanto nas demais instituições sociais. Apesar do trabalho de outros tradutores portugueses, como Dom Diniz, Dom João I, Figueiredo, Frei Nazaré, que traduziram algumas porções e até o texto todo, como Figueiredo, ao produzir um texto monumental em prosa portuguesa, foi João Ferreira de Almeida que ficou com o crédito da primeira tradução da Bíblia em português. Conhecedor do hebraico e do grego, Almeida utilizou os manuscritos originais, calcando sua tradução no texto dos Receptos, do grupo bizantino. Utilizou também outras traduções, francês, holandês, italiano, espanhol e latino, como fonte de pesquisa. Em 1676, estava concluída a obra, a tradução do Novo Testamento. Após a publicação, ele iniciou a tradução do Antigo Testamento, mas não conseguiu concluí-la, vindo a falecer em 6 de agosto de 1691. Sua tradução foi interrompida no texto de Ezequiel. O pastor Jacobus Oppen Dacher continuou o trabalho de Almeida e, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia em português. Na mesma medida, a tradução da Bíblia para o português, especificamente no caso do vocábulo Espírito, operou direta e indiretamente uma masculinização de Deus. Diretamente porque o texto Espírito corresponde ao gênero masculino. Mas não vamos esquecer, a palavra Espírito não está no grego nem no hebraico. A palavra lá, no Antigo Testamento, é feminina e no grego é neutra. E aí nisso, só que a tradução para o latim, que foi Espíritos, e a tradução para o português, virou o quê? Palavra masculina. Aí o Espírito de ela ou de neutro virou ele. Acabou. Já era. E é o que a gente conhece e, por isso, dá nó. E aí, nesse caso, a gente observa aqui que, diretamente... Perdão, já li essa parte. Deixa eu ver aqui. Indiretamente e ainda mais triste e profundamente, porque verificada na escassa utilização da simbologia e linguagem feminina, tanto no nível teológico como na prática pastoral. Nisso, a dignidade do status masculino, geralmente os cargos e funções de destaque são ocupados por homens, fecha parênteses, deriva diretamente da ideia de Deus como varão, pai, senhor, etc. Em linha direta de autoridade, encontramos a seguinte hierarquia. O pai do céu, o pai do estado, o pai da igreja, o pai da família. Todos têm lugar de predominância na dinâmica eclesial e social. Essa inevitável perda, no sentido que o processo de tradução barra interpretação causa, porém pode ser superada numa dinâmica de valorização de certa simbologia, simbologia, conservada ainda nos textos traduzidos a partir do processo de latinização da escritura e da teologia cristã. Latinização de tornar latina as escrituras. E aí nisso, a gente observa que, uma vez que a língua sempre aparelha a realidade em que ela se move, a luta por uma linguagem correta e inclusiva, portanto, menos discriminadora do universo feminino, ao falar de Deus, é um elemento de fundamental importância para a tarefa que a teologia tem diante de si. Comunicar a igual dignidade que homens e mulheres têm diante de Deus e de toda a realidade. Apresentamos até aqui uma breve história da tradução barra interpretação das escrituras sagradas, especificamente na intenção de acompanhar a masculinização do espírito como vocábulo e do espírito como categoria teológica. Sabemos que a mudança de gênero das palavras ruar e pneuma deve-se ao fato de a estrutura da língua portuguesa não possuir uma palavra feminina que concebesse a ideia de espírito, sem trair o texto original. A mudança de gênero, como já assinalamos anteriormente, não nos tirou o sentido ou a compreensão de quem é o Espírito Santo, mas isso nos fez vê-lo como masculino, concedeu-nos uma compreensão do divino que abrange apenas a dimensão masculina, comprometendo nossa visão acerca dele. Então, a gente, por exemplo, observa aqui que na caminhada, historicamente, houve uma masculinização. Quando a ideia de ser macho e fêmea não é uma ideia do divino, isso é uma ideia do humano. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. E aí, é importante a gente pensar nisso. Não provoca o Fernando. Tanta gente pra você provocar. Acabou a aula. Hã? Não, a parte feminina é antiga. Masculina é que é recente. Não, ele tá falando de questão de mulher. Não, isso, isso, isso é verdade, isso é verdade. É, mas o problema é que é o seguinte, a gente, quando se refere a alguém, por exemplo, uma caneta tem gênero, uma garrafa tem gênero, um telefone tem gênero. Então, é difícil na linguagem você não atribuir o gênero, entende? Entende? Só que eu não sei, mas aí não se dá perceber. O que acontece? É, você vê, Deus, né, é, é, masculino, espírito, feminino, não há uma preocupação com isso. Essa preocupação é uma preocupação da sociedade, não a atual, mas a sociedade em que o texto é concebido no aspecto ocidental, entende? Essa, aí é claro, não é pra você pregar no público, vai dar nó, vai dar crise, mas é questão de você, pelo menos como estudante de teologia, perceber que é o seguinte, olha, nem tudo é como a gente diz e nem tudo é como a gente ouve. A gente pode pesquisar e mergulhar um pouco mais, né, e aí vamos pegar algumas coisas pra gente observar, né, digamos, muitas vezes, quando a gente vai reparando a nossa ideia, né, do Espírito e de Deus, a gente verifica, né, que o pai gera, o filho que é gerado, o Espírito Santo que procede, são da mesma substância, iguais, do mesmo modo, unipotentes e eternos. Então, a gente, né, diante de uma situação dessa, a gente verifica, né, que eles entre si, eles são iguais, mas não há uma preocupação de um glorificar o outro, não tem esse problema, esse problema é nosso, né? E aí, a ideia, né, de que houve sempre o interesse de Deus de se aproximar do ser humano. Lembra? O Deus por nós, o Deus conosco, o Deus em nós, né? E, diante dessas situações, é importante a gente verificar que nós é que fazemos as distinções, né, a gente muitas vezes não percebe, né, a ideia, né, de que o que Deus realmente quer é se aproximar da gente e não ser uma ferramenta de manipulação, como um mágico que detém um poder espiritual e usa esse poder espiritual pra controlar os demais. Não, o Espírito é Deus morando na gente, pra viver com a gente, pra viver na gente, né, pra atuar, né, na gente e assim por diante. E, pra gente, pelo menos, fechar essa parte aqui nessa proposta, a gente verifica, né, que o, assim como a gente tem o esvaziamento de Jesus, o Alessandro Rocha, ele fala sobre a questão do auto-rebaixamento, né, quando ele diz que em relação de Deus, em sua, deixa eu reparar aqui, isso, Deus em sua liberdade resolve criar um ser não divino e essa resolução diz respeito não apenas ao ser criado, mas também ao seu próprio ser. Ele se determina como criador que deixa uma criação coexistir consigo mesmo. Na realização da criação, Deus se afirma e quando faz, se autolimita. Quando se afirma como criador do que criou, limita-se nas demais possibilidades que poderiam ser criadas. Antes de Deus sair de si mesmo para criar um mundo não divino, ele se recolheu em si mesmo para criar espaço e arrumar um lugar pra ele, né, porque, assim, antes tudo era ele. Aí, o que acontece? Ele se reduz pra criar algo pra coexistir junto com ele, né, e aí, pegando essa ideia, né, de Deus se recolhe na sua onipresença para arranjar um espaço para a presença finita da sua criação. E aí, nisso, é onde ele defende a quenose, né, ou esvaziamento do Deus Pai. A quenose do Deus Filho, todo mundo sabe, né, e a gente sabe que ele tinha condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a se apegar ansiosamente. Mas desesvaziou-se de si mesmo, assumiu condição de servo, tornando a semelhança humana e achada em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nesse caso, a gente não discute porque todo mundo já conhece. Agora, a parte que eu gostaria de compartilhar com vocês, no tempinho que a gente tem, é quando ele fala sobre o esvaziamento, né, a quenose, né, o quenose do espírito como humildade e descrição.